Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí, vamos resolver um exercício sobre reações nucleares? Bom, vamos lá, vamos direto para a nossa questão. Ela vai pedir, indique quantas partículas alfa e beta são emitidas no decaimento nuclear do urânio 235 para o chumbo 207. Bom, antes de a gente começar a fazer isso aqui, vamos dar uma relembrada de como funcionam as partículas alfa e beta. A primeira delas, a nossa partícula alfa, ela libera dois prótons em dois nêutrons e ela está aqui, com um número atômico 2 e massa 4. Lembrando que a nossa partícula alfa também pode ser reescrita em função do nosso átomo de hélio, que tem também as mesmas características, beleza? E a partícula beta, no meu nome menos 1 e 0. Ela se comporta como se fosse um elétron, mas é importante você lembrar que a partícula beta, ela é gerada a partir da fissura do nêutron. Então o nosso nêutron que está lá bonitinho dentro do átomo, o que vai acontecer? Ele vai se quebrar e a parte negativa vai sair do átomo e a parte positiva do nêutron vai ficar lá dentro. E isso é que vai gerar um aumento do número atômico. Não é à toa que aqui é menos 1, beleza? Então vamos lá, vamos tentar resolver a nossa questão aqui. Olha só, nós temos aqui o nosso uranho 235 gerando o nosso chumbo 207. A primeira coisa que a gente precisa saber é ver o que aconteceu, o que variou aqui. Vamos lá, a massa que era 235 foi para 207 e o número atômico que era 92 foi para 82. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ver qual foi a quantidade que variou no número atômico. Então vamos lá, o número de prótons vai ser 92 menos 82. Então houve uma variação de 10 prótons. Agora, na massa houve uma variação de 235 menos 207 que dá o equivalente a 28. Ok, aí então já sabe que houve uma variação de 10 prótons e 28 de massa. Agora vamos lá para a nossa equação geral e vamos tentar montar o nosso esquema aqui para você ver como vai ficar. Olha só, nós temos aqui a nossa equação geral. Repeto, olha só. O urânio emite partículas alfa e beta e gera o chumbo. Gente, a nomenclatura é muito importante nisso. Porque quando você bota em emitindo, isso mostra que aconteceu um decaimento nuclear. Isso mostra que as partículas estão saindo do núcleo. Então não se esqueçam disso. Como é que é o processo? O urânio, 235 aqui, emite partículas alfa e partículas beta, formando o chumbo 207. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, nós vamos usar aquela nossa variação. Olha só. Houve variação na massa e houve variação no número atômico. Vamos trabalhar aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver é qual deles, o que eles têm em comum aqui na alfa e na beta. E o que eles têm em comum é que ambos vão variar o número atômico. Olha aqui. Ele vai variar aqui em 2 e em menos 1. Agora, na massa, só a partícula alfa vai variar. Então isso quer dizer o quê? Que toda a variação que aconteceu na massa foi só por causa da partícula alfa. Beleza? Então, logo de cara a gente já tem uma ideia de quantas partículas alfa estão aqui. Vamos fazer aqui. Então, x vai ser igual a... Vamos lá. 235 para 207 foram quantas? Foram 28. Então, x vai ser igual a 28 dividido por 4. Como assim? Vamos lá. 28 que foi a variação, dividido por 4, porque aqui é a quantidade que tem na massa de cada partícula alfa. Ele quer saber quantas partículas alfas foram emitidas. Então, 28 sobre 4. Essa conta aqui vão dar 7 partículas alfa. Ok. Agora que você já sabe quantas partículas alfas foram emitidas, para achar a quantidade de betas é tranquilo, né? Então, y vai ser como? Olha só. A variação aconteceu de 92 para 82. Beleza. Só que agora a gente já sabe que tem 7 partículas alfa. Não é? Então, vamos ver quanto que vai ter aqui no número atômico. 7 vezes 2 dá 14. 14 com 82 dá 96. Ué, deu 96 e lá era 92. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo que está na esquerda tem que ser igual na direita. Então, a gente tem que tirar 4. A gente tem que tirar 4. Então, o número de partículas alfa que vai ter aqui vai ser 96, que é o total que deu da alfa com o chumbo, menos o 92 aqui do urânio. Então, o número de partículas beta foi de 4 partículas. Então, 7 partículas alfa e 4 partículas beta. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!